É uma responsa, estamos batendo no peito e, mano, agradecer a todo mundo, agradecer a Integral, é, aguardem que vai ser uma nova etapa de uma nova jornada. Deixa nos comentários, rapaziada, também depende de vocês, deixar sempre o like, falar a tropa do bebezinho em peso. Pô, a gente tá conseguindo ter uma conquista aqui, muito fera, que vai alavancar a nossa carreira, né, irmão? E aí, faz uma... Ele dorme assim, tá, quando a gente chega aqui, né? O que? O cara já quer tá cheio, irmão, o cara chegou hoje e já tá... Caraca, só tô preocupado com o dinheiro que a gente vai gastar com água, cara. O cara já abriu aqui o bagulho, ó, o seu parte nem aqui não, cara. Já tá dando estreia, já, Braquinha. Já tá dando estreia, já, mano. Fala aí, meus nobres. E aí, Braquinha? E aí, pessoal, beleza? Ô, hoje tá um dia maravilhoso, hein, Braquinha? Fala aí, mestre. Tá lindo, tá bem? Vai ficar maravilhoso agora que eu vou tomar uma whey de café, né? Coisa boa, 100mg de cafeína. Mano, o bebezinho, certo, o Gannen, está vindo aqui pra São Paulo finalmente, está com suas trouxas, certo? Pra vir definitivo aqui, morar em São Paulo. Não sei se é definitivo assim, né? Porque ele também tem a família dele lá no Rio, então ele vai ficar fazendo esse bate e volta. Mas agora a gente tem um lugarzinho aí pro bebezinho ficar. Não vai ter que ficar mais lá no barraco do Magrão lá, onde morava, né? Eu e meu pai. E o bebezinho colocava lá o colchãozinho no chão lá. A gente ficava lá quando tinha gravação. Só que agora, graças a Deus, estamos com um apezinho. E bora buscar o homem? E o bebezinho agora, ele recebeu o protocolo, mano. Recebeu o protocolo do off-season. Então agora ele está totalmente regrado com as suas marmitinhas. Bora ver, hein? Bora ver. Será que a gente vai chegar lá e ele vai estar comendo já? Caraca, o cara já está na picadilha já. E aí, mano? E aí, mano? Tá vendo? E como é que foi? Esse aqui é o Aragão, mano. Eu acho que o pessoal conhece aí. É o homem. E aí, mano, como é que foi a viagem? Foi da hora? Graças a Deus, assim, muito bom. A gente veio. Só que eu perdi a identidade. Certo. Aí teve que fazer o BO lá, né? Eu fiz o BO. Aí, olha isso, olha isso. Aí eu cheguei, aí eu apresentei a identidade antiga e logo deixou eu entrar. Suave? Certo. Só que aí, mano, eu estava na doideira de marmita, já tinha dado horário de comer, mano, eu estava tudo assim. Aí eu fui, entrei, aí eu encontrei o Aragão, nem sabia que ele ia estar no avião. Sério, cara, aí, mano? Aí, tipo assim, eu falei, mano, tu não acredita, eu perdi a identidade. E aí, olha só, eu entrei com essa velha. Aí quando eu fui mostrar a velha, eu falei, caralho, cadê a velha? Você perdeu outra identidade. Não, aí, tipo assim, faltando cinco minutos para o avião meter o pé, mano, eu saí correndo. Aí, tipo, achei a identidade, estava lá com o maluco. Ah, o bebezinho passa na peito de viagem no Brasil, mano. Não, 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 parça, observação. Ele já perdeu a identidade atual, aí ele ia perder a segunda identidade, a identidade antiga. Antiga. Irmão, você só não perde a cabeça, porque, parça, está encaixado aí, irmão. Mas a refeição eu não perdi, irmão. Então, era isso que eu ia falar, porque o Mariano falou agora que você está, protocolo na mão. Agora, filho, a Aldeim mandou o protocolo, aqui a 30 minutos tem refeição, então... E, parça, como é que foi a adaptação aí da refeição com a... Caraca, essa aqui é old school, hein? Essa aqui é de... Essa aqui é da Dola Tereza, irmão. Todas as refeições vocês já estão aqui, né? Não, hoje está tranquilo. Caraca, esse sal aí... É, filho, agora é até sal pesado, filho. Caralho, filho. O cara pesa no sal. Hoje foram duas, são, ao todo, são seis refeições e dois shakes, não, né? Mas é um intratreino e um pós-treino imediato. Mas, tipo, foi difícil adaptar? Está se adaptando ainda? Como é que é? Tipo, é muita comida? Não, mano. Está empurrando? Bagulho é rotina, irmão. Bagulho é rotina. Tipo assim, se tu conseguir manter rotina, agora que a gente vai ter uma pesinha em São Paulo, tipo, meu maior problema era com viagem. Tu lembra? Eu chegava já, mano, desesperado, preciso comer. Aí, agora, com rotina, tu consegue. Porque eu também estou tendo que fazer cardio, tá ligado? Agora, minha vida é em função disso, mano. Sim, agora você é um oficial bodybuilder. É, agora o Cruz vai ficar orgulhoso, porque o Cruz já tinha dado uma cobrada. Pô, irmão, está com a canela desse tamanho. Está com a canela inchada. Está com a canela inchada. Já tirou a retenção. Está comendo pra caralho. Cadê? Olha aí, olha. Está na melhora? Esquece. Mas não, ó. Vou te apresentar agora o nosso apartamento. Certo? Você viu por imagens, só que você vai ficar feliz quando chegar lá. no local. Porque eu fiz o corre, né, pai? Eu fiz o corre, já peguei uns móveis ali. Já fiz o rolo, já fiz o rolo. Já fiz o rolo. Tá ligado? Já comprei tudo usado lá. Até minha cama comprei usado, mas está tudo em perfeitas condições. Bora pra lá? Vamos embora. Bora, meu, não abre. Não, até faxina ele já fez, que eu vi no story dele, tá? Vamos até faxina. Mas vamos aí, que o Braguinha vai levar multa aqui, pai. Nós estamos no aeroporto. Aí, rapaziada, chegamos aqui no apartamento, beleza? O bebezinho já fez uma refeição. Aí, o cara está até com a boca suja. O cara está com a boca suja. Esse aqui é um apartamento aqui bem próximo ao CT, rapaziada. Dá mais ou menos 500 metros. Em 5 minutos eu chego aqui no CT. Então, eu estou conseguindo... O Braguinha, antes eu tinha uma rotina muito ruim. Eu dormia muito tarde, acordava muito tarde, tá ligado? E agora, que perto do CT, cara, eu consigo, tipo, acordar, tipo, 8 horas. Como que era pra você chegar no CT? Você tinha que pegar o metrô, o ônibus? Então, às vezes eu ia de metrô, às vezes eu pegava o Uber, né, mano? Só que o Uber dá caro, mano. Dá 30 reais todo Uber, entendeu? E de transporte, eu tinha que pegar dois ônibus e o metrô. Entendeu? Agora, tipo, está muito mais fácil. Eu chego aqui andando e vou pro CT. Então, minha rotina está sendo o quê? Eu acordo, tomo um cafezão. Tipo, tem uma padaria aqui perto, irmão, mas eu já não vou mais lá, não, velho. É, agora é... Tem 30 reais pão com ovo, irmão. Aqui na moca é assim, né? Tem 30 reais pão com ovo. Eu falei, irmão, esquece. Na moca é assim. E outra coisa, agora a gente já combinou. Vai ser quartel, filho. Horário pra acordar, horário pra comer, horário pra dormir. Então, não vai ter comer fora. O barraco, o barraco, o barraco. Não, tipo assim, é apertado, tá ligado? Tipo, realmente pras condições ali de fazer dieta e tal não era tão adequado. Eu fiquei... E, mano, o Magrão sempre me recebeu lá, tá ligado? Mesmo sendo apertadinho, mano. Às vezes que eu vinha pra São Paulo, não, mano, fica aí. Ele jogava o colchão no chão. Aí eu dormia lá. Ele dormia também lá na cama dele. E, mano, é muito engraçado que logo na outra... Porque, por exemplo, ele entrava, já é o quarto do Magrão. Aí logo depois era o quarto do pai dele. E aí depois era a cozinha com o banheiro, tá ligado? Era realmente, mano... Tipo, é três cômodos, tá ligado? Não vai ter ligado. É, aquela residência ali é uma... Tipo, meu pai era casado com minha madrasta. E aquela foi a primeira casa deles, entendeu? Aí minha madrasta tá na casa atual, entendeu? E meu pai, como eles separaram, ele ficou naquela casa ali. E, mano, é uma casa muito antiga, entendeu? E como deu a pandemia, meu pai trabalha com essas coisas de estrutura. Acabou, tipo, cortando os eventos. Aí acabou, mano, a gente ficando ali mesmo. E na época da pandemia foi o lugar que a gente não pagava aluguel. Só tinha que pagar as contas, né? Então a gente adaptou ali. Então, tipo, eu tenho um bom relacionamento com meu pai. Apesar dele... A gente dá umas brigas lá, normal, de pai e filho. Semana passada foi dar a luz, né? É, sempre dá uma dretinha lá com ele. Mas, porra, mano, eu gosto de ficar perto do meu pai. Porque eu sou o único filho, né? Que ele tem, então... Mano, eu falo que eu sou o pai do meu pai, velho. É mesmo? Porque, mano, se deixar do meu pai, ele fica lá, irmão. Ele fica lá de boa, tá ligado? Ele não se preocupa com nada. Ele gosta de ficar assistindo lá os conteúdos dele lá. Ele gosta de coisa de política lá. Corinthians. E ele fica lá de boa, entendeu, mano? Aí... Dá a corridinha dele de manhã. Dá a corridinha dele lá de manhã. O seu naval é brabo, mano. O teu pai é brabo. Meu pai é aquilo, mano. É aquele old school, né? Pai old school. E, mano, graças a Deus hoje, sei louco, graças a Integral, graças a todos aí que usam o nosso cupom, que... Pô, a gente tá conseguindo ter uma conquista aqui muito fera que vai alavancar a nossa carreira, né, irmão? Porque a gente vai estar do lado do CT, a gente vai estar do lado aqui do Braguinha, dos atletas. Pô, mano, isso vai... Muito mais fácil pra vocês fazerem network, né? Quando precisar, né? E pra você também, pô. Chegar aqui do lado do CT... Não é, irmão. Que qualquer atleta sonha. Que é acordar, comer e ir andando pra academia, treinar, voltar, comer e dormir, tá ligado? Mais ou menos você levava pra treinar lá, pra chegar num lugar pra treinar uns 30 minutos, né? Ah, normalmente eu ia da casa do Magrão. Não, mas lá no Rio, lá? Ah, então. Quando eu vou no Rio, como eu tô treinando na Radar, eu pego o metrô, mano. E o metrô dá uns 40 minutos. Aí eu já vou bater na refeição dentro do metrô. Chego na Radar, treino. Aí volto e já faço pós-treino no metrô. Pô, aqui é mão na roda, filho. É Vapt Vulp. E outra, a gente tá num bairro muito bom, né, cara? Que é perto de tudo, velho. Aqui na Moca é perto de tudo, velho. Aqui, ó. Aqui fica perto da... Aqui do lado do Tatuapé. Aqui é perto ali de São Caetano, ali, onde tem muitas coisas. Aqui a gente tá do lado da Integral Man. Então é um bairro muito bom, né? Um bairro, assim, vamos se dizer ali que é um bairro nobre. Não é o mais nobre do mundo, mas é um bairro, porra, top. Um bairro bonzão, velho. E mudando de assunto, rapaziada. Ó, fui salvo pela Integral, porque eu tava precisando que, mano... Eu vim aqui, eu achei que o Magrão tinha... Porque é o produto... É, aqui tá em casa, rapazão. O produto do Magrão é o Hydra X. Aí eu falei, não, vou... O Magrão vai deixar forte. Aí, mano, o Magrão falou, lá em casa, ó, só... Só Criatina e Mowey. E Whey. Aí a gente já deu uma passadinha ali no CT, mano. Então o treino de hoje tá garantido, filho. Bora lá, bora lá, Mowellaguin. Chega aí. E foi assim mesmo, falou, filho, você não é bom pra ser jogador de futebol. Ó, aqui, ó, pra abrir é o seguinte, parça, ó. Aqui tem um aplicativo... Aqui é muito tecnológico, né, véi? Aqui você tem um aplicativo aqui, ó, pra abrir a portaria, ó. Rapaz. Estão mudando. Rapaz. Aí, ó, abriu. Caralho, cachorro belga. Que isso? Já já vai ter o Magrão Móvels também, será? Ô, tem que ter, irmão. Tem que ter o Magrão Móvels que... Mano, o preço que a gente tá gastando de Uber, véi, já é o carro. Eu já falei, a gente compra um Saltinha, rebaixa ele, bota um som. 15 mil de som, 15 mil de som. Não esquece. Ó, paga 10 mil no Celta e coloca 15 mil de som, já era, irmão. Pô, pô, pôr um elevador desse tamanho, 600 quilos até, aguenta. Sabe o que que falta tudo? Espelho. Não, mas lá no AP tem muito espelho, viado. Tem muito espelho, tem muito espelho. Mano, tem um espelho no seu quarto, que você vai curtir. Vixe, o cara já vai acordar, já vai... 20 minutos depois, não solva, né? Não sei lá, cara. Aí, paisão, é o último apartamento lá, então vamos fazer baixa aí pra incomodar a vizinha. Vamos chegar no pé esquerdo, né, no balão. É, igual você da vista dele. Porra, mano. Primeira vez que eu vou em São Paulo assim, filho. Pô, você chega de manhãzão, solzão aqui, irmão. Você é louco. Vamos ver. Os caras estão crendo que a gente faz um churrasco aí, de inauguração. O que você acha? Fecha, hein? Nossa, aí sim. Churrasquinho de inauguração. Aí, família, veja bem lindo. Caralho, cachorro, velho. Aí, eu falei o quê? Eu já chego aqui, já tem espelho, já, irmão. Pô, viado, esquece, mano. Vamos cuidar aí do cafofo. É, os cafofinhos vai tomando forma aí, hein? Ó, tem umas coisas aí daqui da Pequenipá, tá ligado? Eu fiz uma faxina, mas não é aquela faxina 100%. Você pode ver que tem uma cama aqui, jogada aqui, ó. Maui, Maui, Maui pra casa. Nossa, é bastante, mano. Mano, meu favorito, irmão. Meu favorito, Maui. Vamos ver a geladeira do Magrão, como é que tá? Quatro iogurte, uma lata de atum, uma mussarela, um requeijão aqui e uma marmitona aqui. Essa marmita aqui eu só não consegui comer porque eu passei mal hoje de manhã, velho. Ó, tem banana, ó. Tem banana, entendeu? Então, esse aqui, ó. Mano, esses armários aqui, ó, foi um adianto porque, pô, mano, armário é chato, né? Chato, é. Chato, né? Não, tá bonita a casa. E ela já veio aqui, ó, planejado. A gente só vai precisar de colocar uma mesinha aqui, né, paizão? Uma cadeira. O micro-ondas eu comprei, a geladeira. Agora chega aí, vamos, vem cá, meu favorito. Mas eu coloquei essa geladeira aqui, irmão. Vou carregar essa geladeira, maluco. Ô, o cara já quer tá cheio. Irmão, o cara chegou hoje e já tá... Caraca, só tô preocupado com o dinheiro que a gente vai gastar com água, cara. O cara já teve o bagulho, eu ouço a nossa, o seu parte nem aqui não, cara. Já tá dando estresse já, peraqui. Já tá dando estresse já, mano. Esse cara é... Vamos dar moral aí. Caraca, mano. Meu Deus do céu, velho. Mas eu percebi aqui, né, que eu fiz a mudança, pá. Cara, aqui tem muito aposentado, velho. Tipo, mano, aqui é só veinho, velho. Seu sério? Só veinho, só os tiozinhos aí que comem o pão ali de manhã na padaria, no cafezinho. Então, mano, aqui bem sossegado. A gente também é um cara sossegado que a gente não vai ficar fazendo bagunça aqui, né, irmão? Não, vocês são... Pô, a gente só quer, mano, saber de trabalhar e, irmão, progredir, pá, se motivar o povo, né, irmão? É isso. Então, daquele jeito, então, cara. Não tem nada aqui ainda. Ô, Braguinha. Eu não é metendo louco, não, cara. Mas esse... Essa barrinha aqui de creme de coco, velho, é muito boa, velho. É muito... Você ia comer isso aqui? Não. Depois você vai... Tem uma história boa, juro, juro, juro. Eu tava saindo da academia, aí eu cheguei no metrô, aí no metrô tem uma lojinha de suplemento, eu precisava comprar a pasta de amendoim. Aí eu tava com a camisa da Integral, aí o maluco chegou e falou assim, Ah, pô, tu curte a Integral, não sei o que. Eu falei, pô, sou fã da marca, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele falou das barrinhas, ele falou, mano, tem duas que lançaram, você provou? Eu falei, eu provei a de brownie. Eu achei boa demais. Ele falou, mano, aqui tá todo mundo gostando dessa daí. Parece aquele chocolate rafaelo, velho. Você já comiu das aqui? Já, já comi. Já? Esse aqui é o quarto do bebezinho. Chegou lá. Isso aqui era um quarto infantil, tá? Então, por isso que tem esses negócios aqui, ó. É o quarto do bebezinho, né, pai? Era o quarto infantil, aí tinha um abeliche aqui. E aí, pai, não? Ele dorme assim, tá, quando ele chega do treino? O quê? Ele faz exatamente isso, irmão. Mas essa aí. Bom, hein? Tá bom ali. Nossa, gente. Você vai gostar disso aqui, irmão, ó. Você vai gostar disso aqui, ó. Aqui, ó. Caralho! Não, não, volta aqui, ó. Os caras vão acordar fazendo pose aí, tio. Volta aqui, ela ali. Caralho! Os caras vão acordar fazendo pose aí. Essa aqui é sinistra. Não deu algo, cara, tá gigante no espelho. Tá gigante, pai. Ah, no espelho. Tá gigante no espelho. No espelho ele fica grande, porra. Mano, aqui, ó. Mano, muito, muito... Não, pra colocar na televisão ali, ó. Já tem suporte ali. TVzinha aqui, ó. Já coloca a TVzinha aqui. Nossa! Assistiu... Assistiu pré-treme, já. É lógico. Show money column. É isso. É o direct. Certo, ó. Aqui é a sala. Aqui, o Greguinha, era uma varanda, tá ligado? Aqui é varanda que fala? Varanda. Varandinha. Só que os caras adaptou, irmão, ó. A varanda, eles fizeram a sala, tá ligado? Então, o bagulho virou a sala, mano. Deixa eu ligar aqui o... Aqui é onde uma grana produz o conteúdo. Aqui é onde eu faço a produção de conteúdo. Aqui tem as gambiaras, né, irmão? Assim, pra vocês verem a diferença de antes, como era o estúdio dele pra agora, mano. Aqui, aqui era a cama dele. Aí, aqui era um fundo verde, tipo assim. Que eu pendurei assim. Coloquei um pau e pendurei assim, né? E aí, mano, as paradas aqui. Aqui atrás só várias tralhas assim, mano. Tipo assim, não... É isso. Deu o jeito dele, mano. Mano, tipo, o ruim, o Braguinha, é porque o ambiente que eu dormia era o ambiente que eu trabalhava, entendeu? E, cara, isso acaba não entregando muito, né? Porque, tipo, eu demorava pra fazer um conteúdo que eu ficava lá na cama. Então, isso aqui fica mais profissional, entendeu? Porque aqui eu vou ter um lugar de trabalho, entendeu? Aqui eu vou ter a sala aqui, ó, de trabalho. Vou pegar um frigorbarzinho aqui da Integral, entendeu? O top, jogar uns Buster, uns Maway. Pra ficar tranquilo, né, chefe? Aqui, ó. Nós tá aqui com o setupzão brabo. Ah, eu me sinto muito bem, né, cara? Porque como você, o Braguinha, que é um cara que usa tecnologia... Diferente do bebezinho, né? O bebezinho, o trabalho dele é o corpo, né, mano? É o físico. Eu não, mano. O meu trabalho é isso aqui, velho. Tecnologia, computador, PC. E, cara, só de eu ter esse espacinho aqui é muito gratificante. Daqui a pouco vou comprar uma cadeira legal, entendeu? Vou atualizando aqui equipamentos, melhorar a câmera. E, mano, pra você que trabalha com isso, você sabe que é muito bom, né? Ó, os caras... Caraca, moleque, ele abre. Os caras estão vendo o lugar pra se deitar. Onde eles conseguem se deitar? Onde eles conseguem se deitar? Já, onde ele conseguem. Moleque, ele abre. Nossa, botar um TVzinho aqui... Caralho, esquece aqui, ó. Pegar já o boosterzinho, que vai estar o frigobar aqui, não é? É, o meu frigobarzinho aqui, pô. Já pega aqui, já assiste o vídeo, já vai direto pra academia. Caralho, esquece, acabou, filho. E, Braguinha, pô, mano, muito feliz aí dessa conquista. Eu, na época que eu trabalhava de iFood, né, Braguinha, nas entregas, aqui nesse bairro aqui, no Tantopé, na Moca, é onde tem bastante demanda, né? Então eu saia lá da Penha e vinha com a minha bike pedalando e fazia muita entrega aqui. E eu lembro, Braguinha, de quando eu tava fazendo uma entrega ou outra, mano, eu falava, mano, um dia eu vou morar nesse bairro aqui, tá ligado? E, tipo, isso acontecendo, pô, é gratificante demais, mano, graças a Integral aí, graças a todos que acompanham aí o Magrão, o bebezinho aí, mano. E, tipo, hoje eu tô realizando esse sonho, irmão, tá ligado? Tipo, é foda pra caralho, irmão. Porque era uma meta, uma meta. Irmão, eu chegava assim, irmão, de bike, pedalava, mano, um dia eu vou morar assim num apartamento, um dia eu vou morar no prédio, tá ligado? E, pô, mano, hoje, graças a Deus eu tô morando, tá ligado, mano? É um sonho realizado, velho. Lá em casa, minha mãe hoje tava falando de tu, mano, né? Porque ele ficou lá em casa na semana passada, que ele foi no Rio, ela falou, cara, o Magrão é batalhador aberto, que ele contou a história e tal. E, mano, o bom é que ele documentou tudo, tá ligado? Ele tem vídeo dele entregando, tem vídeo dele no Burger King, mano, sempre ralando, 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 ralando. E até a parada de vídeo, mano. Eu nunca vi cara tão disciplinado com essa parada, mano. Porque ele chega, independente se voltou, sei lá, mano. Duas horas da manhã, pô, mano, tem que gravar um vídeo pra postar amanhã. Aí ele já vai e já posta. Ah, mano, aconteceu alguma coisa. Ele sai do lugar que tá mando, tem que ir lá fazer o vídeo disso. Aí, pum, já vai, tá ligado? Caralho, chefe! Caralho, chefe! Não, 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 não. Não, 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 não. Me dá pra ir, chefe. Pô, aqui eu paguei cara, eu paguei cara aqui nessa cuirinha, irmão. Caralho, filho. Só toma, ó. Esqueça tudo, paizão. Coisa boa, né? Jogar uma TVzona aqui, ó. Se liga isso aqui, ó, que eu descobri. Se liga isso aqui, que eu descobri, ó. Caralho, e agora? Onde que é? Aí, ó. Aí, ó. Caralho, cuzão. Ô, e aí? E aí? Assistiu um filminho, aí? Assistiu um olímpia de 1998, lá, 1998. Aí, ó. Caralho, chefe, assim. Caralho, irmão. Você é louco, tio? Tá maluco, bro? Ih, filho, quando o Magrão falar pra casa do pai dele, eu vou adormir aqui, filho. Não, 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 não. Aí já virou bagunça, né, irmão? Pô, e aqui é cheio de armário, né? Mãe, é muito armário. Eu estava buscando muita casa, principalmente em aplicativo de imobiliária, né? E, cara, estava muito caro, velho. Tipo, estava um preço... Pode falar valor? Fala, de bom. Estava, tipo, entre 4, 5 mil, entendeu? Mês. E, mano, não era uma casa que, tipo, estava... Exemplo. Assim, que tinha alguns móveis. Era peladinha, velho. Zero, zero, entendeu? E, mano, pra você ver como Deus é maravilhoso, né, mano? Que as coisas acontecem. Tipo, eu fui lá pra academia, eu fui lá na Dark House, né? Aí o Fê, que é o treinador lá do CT, ele falou, Magrão, ô, você tá procurando o caso? Eu falei, mano, eu tô. Olha esse apartamento aqui, irmão. Cara, ele mostrou o apartamento e eu falei, você pode passar o contato? Cara, no mesmo dia, eu chamei o dono do apartamento, ele mandou, ele já pediu pra eu visitar. E, mano, no mesmo dia eu já fechei o bagulho, entendeu? Tipo, esse apartamento aqui não faz nem, tipo, 8 dias que eu vi o anúncio, entendeu? E, mano, as coisas acontecem rápido, né, irmão? É isso. Não, e o Magrão é acelerado também. Ele já botou fogão, fogão não é... Já botou geladeira, todos os eletrodomésticos aí que precisam do Magrão já botou. O mais difícil foi essa cama aqui, irmão. Mas o cara da mudança não trouxe pra você. Trouxe, trouxe, mas, irmão, tipo, eu não vou deixar o cara trampando sozinho, né, irmão? Eu gosto de ajudar o cara, mano. Ainda comprei umas Coca Zero, dei barrinha pra caralho pros caras, viado. Os caras gostou pra caralho das barrinhas da Integral. Ele saiu lá do Rio, já foi direto pra cá e no dia seguinte já tinha mandado o vídeo. Olha aí, ó. Tá aí, tudo. Olha a varanda aqui pra... Caralho, cachorro, velho. Tá pra o bebezinho montar uma academia aqui. Mano, eu já dei esse papo pra ele já, mano. Tipo assim, o bagulho é levar as coisas lá do Rio pra cá, né? Talvez a parada seja comprar aqui mesmo. Mano, botar aqui um banco de supino. Mas, irmão, pra quê, irmão? Já tem academia aqui do lado, mano. O cara quer treinar duas horas da manhã. Você não entenderia, irmão. Isso aqui é outra coisa. E outra, tem um pagodão aqui, tem um samba aqui, irmão. Que o couro come aí de domingo, hein? Você acorda já num sapatinho, ó. Dá pra pegar um sol aqui que tu falou também, né? Dá pra pegar um solzão da hora. É ficar telemarketing. Então é mais ou menos isso, Braguinha. Graças a Deus aí, as coisas acontecendo, acontecendo rápido, né, irmão? E, cara, só tem a melhorar, irmão. Logo menos a gente vai estar com o sobradão aí, monstro, né? Sobradão é o que aí em cima, lá? É quando você tem uma casa com um outro endere. É? É. Logo menos vai estar num duplex aí, irmão. Daquele jeitão e só, só vitória, graças a Deus. Gratidão. E, cara, quando as coisas melhorarem, irmão, vou tentar ajudar meu pai também, né? Jogar ele num apêzinho, deixar o velho... Mano, meu pai gosta de paz, entendeu? Vou já jogar ele lá num apêzinho, lá. Colocar ele numa boa condição lá também. E mais. Ele já conheceu aqui? Não. Mano, meu pai... Deixa eu ver. Não, eu pedi pra ele entrar e não quis entrar, velho. Calvo. Mano, acho que ele tá um pouco chateado, porque... Não chateado assim, mas é que ele vai sentir falta de mim, né, parça? Ele sabe, parça, que o mundo agora é outro. Ele vai ter que pagar a conta de luz, vai ter que comprar comida. Ô, família, tipo assim, ó. Eu sou um moleque aqui, certo? De São Paulo, que já trabalhei no Burger King, já trabalhei de garçom, já trabalhei de iFood, já trabalhei de cerveja e de tudo aqui nessa cidade. Porque aqui é uma cidade, mano, como falam, né? Que é a capital das notas. Aqui você, mano, se você quer realmente trabalhar, você trabalha, você faz dinheiro. E eu trabalhava ali e eu sempre tinha um sonho, né, mano? Tipo, eu falava, mano, um dia eu vou ter condição de ter isso, de ter aquilo. E trabalhar com uma coisa que eu gosto, que eu sempre gostei de gravar. Eu sempre gostei de, tipo, passar uma motivação, alguma coisa. E quando eu comecei a mudar, tipo, porque eu era Zé Curubu, né, parça? Eu era Zé Curubu, gostava de gravar coisa de funk, essas coisas. E quando eu entrei na academia, eu comecei a focar, a, tipo, a realmente falar, Não, ó, eu vou começar a ter essa disciplina de academia, de treinar, de ter uma rotina. E essa disciplina eu vou trazer pra outras coisas. Isso acabou tendo, acabou acontecendo tudo, entendeu? É, porque, tipo assim, a primeira vez que eu vim pra cá também, Peguei o busão, filho, eu nem era da Integral. Falei assim, o Magrão me chamou na época que o Magrão, ele já tinha uma mídia, eu ainda não tinha tanto. Ele falou, mano, vem aqui conhecer o CT e tal. Tipo, não era pra patrocinar nem nada. Saí amarradão, filho. Ganhei uma sacola de suplementos da Integral. Falei, nossa, já valeu a viagem. Aí voltei, no mês, aí já, tipo, ainda não tava contratada da Integral. Aí no mês seguinte, fechei com a Integral. Aí já comecei, e aí vindo pra cá, e etc, etc. E assim, hoje é mais uma etapa pra realização de um sonho. Que já é um sonho na real, né? Porque eu sempre falei que eu queria ter um lugarzinho, tipo, eu tô com o Magrão também, que é do meio. Ele, apesar dele não ser atleta, ele tá no meio, ele acompanha. Se eu botar um negócio aqui pra assistir, a gente vai ficar resenhando. Vou andando daqui a 500 metros, tô no CT. Vou conseguir fazer minha comida. Não preciso trabalhar em outras áreas, sacou? Não preciso... Consegui viver do esporte, né? Isso, consigo viver do esporte, mano, com 20 anos, sacou? Coisas que, tipo, há um tempo atrás, ninguém imaginaria que era possível, né? Ninguém, 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 ninguém. E assim, se você for pegar qualquer atleta aí, antes de... Enfim, qualquer atleta 10, 15 anos atrás, viver do esporte com 20 anos era uma parada impossível. Então assim, eu dou muito valor por essa oportunidade que a Integral tá me dando. E assim, agora é uma responsabilidade. Porque tá com tudo na mão. É isso. Tá tudo na mão. Agora o resultado depende só de mim, sacou? Então assim, é uma responsa, tamo batendo no peito e, mano, agradecer a todo mundo, agradecer a Integral. Porque, cara, é... Aguardem que vai ser uma nova etapa de uma nova jornada. E que cada vez a gente tá se aproximando do objetivo. Pô, agora dá pra ter bebezinho mais vezes no canal, né? Pô, o homem vai tá aí. Galera gosta nada. Deixa nos comentários, rapaziada. Também depende de vocês. Deixar sempre o like, falar tropa do bebezinho em peso. E é isso, família.